Será mesmo que a Blitzwolf acertou dessa vez? A gente está aqui com o V2, o mais novo projetor da marca que foi enviado aqui para o canal pela Banggood que a gente vai, claro, conhecer no vídeo de hoje. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo. A gente está aqui com o mais novo projetor da Blitzwolf, o Blitzwolf BW-V2, é isso? Eu acho que é. A gente tem aí, a Blitzwolf tem uma criatividade enorme para dar nome em produtos, né? A gente tem aqui o V2, tem o VT2, aquele pequenininho do tamanho de uma latinha de refrigerante e tem o VP2 também, né? Videoprojector 2, né? Eles poderiam dar uma variada aí para facilitar a nossa vida, né? Bom, o que importa é que estão falando super bem desse aparelho aqui. Tem poucos vídeos ainda no YouTube sobre ele, mas quem está fazendo o vídeo dele está falando bem, tá? Pelo menos com relação ao design do produto, eu acho que acertaram, porque, gente, dá uma olhada nisso. Ele é bem bonito, olha só, tem uma construção bem bacana. Ele é feito de um plástico rígido aqui, um plástico de boa construção que lembra, inclusive, o material plástico do Mi Smart Compact, tá? E ele tem aqui na parte superior um botão de foco, tá? Que ele é bem suave e ele não tem jogo, não fica mexendo, não parece aquela coisa solta que a gente vê nos projetores de entrada. Ele tem esse tecido bonito aqui na parte frontal, tá? Um tecido cinza que traz um ar mais premium para o produto. Ele tem uma lente bem simples, porém, a gente tem um anel aqui na parte da frente, onde a gente tem a insígnia da abertura da lente do projetor, o que eu achei bem interessante. Além disso, a gente tem essa alça aqui, que é uma alça emborrachada, que é muito prático para você carregar o produto para lá e para cá. Isso aqui é muito bacana, uma coisa que eu senti muita falta lá no Mi Smart Compact, foi uma alça para carregamento. Isso aqui ajuda muito, gente, porque o material plástico aqui é escorregadio, tá? Então, para você derrubar um produto como esse é fácil. Então, com essa alça aqui para você carregar, olha, acertaram, enchei. E ela é presa por um botão aqui na lateral, um botão muito bonito, prateado, que deu um ar bem mais bonito aí para o produto. A gente tem todas as conexões na parte traseira do produto. A gente tem aqui o botão de liga-desliga, uma entrada para fone de ouvido, uma entrada para USB, que é 2.0, e uma entrada HDMI apenas, tá? E a fonte de alimentação, que é conectada nessa parte aqui. O que eu já gostei, o que eu acabei de ver aqui, foi, inclusive, uma recomendação que a gente mandou através da Banggood, lá para o pessoal da Blitzwolf, que era para separar a porta HDMI da porta USB. Por quê? Quando você utiliza um dispositivo como esse aqui, ó, conectado ao projetor, você vai precisar usar um cabo USB, tá? Para fazer a alimentação do dispositivo. E quando eu tenho isso aqui conectado aqui na parte traseira do projetor, e eu tenho a porta HDMI muito próxima da porta USB, eu não consigo conectar o cabo de carregamento para alimentar o produto, tá? Eu não consigo conectar porque ele rouba aqui, ó, um espaço muito grande. Como vocês podem ver, ó, o HDMI é estreito aqui, mas olha o tamanho do produto em relação ao HDMI. Então, quando eu conecto isso aqui, eu preciso ter a porta USB livre ali, para eu poder conectar um cabo USB dessa forma aqui, deixa eu conectar aqui, ó, e fazer a alimentação do produto dessa forma aqui, tá vendo? Então, eu tenho um espaço aqui para fazer essa instalação. Quando eu não tenho esse espaço, infelizmente, eu tenho que usar um cabo como esse aqui, que ele tem o HDMI mais estreito, tá? Então, isso aqui é um adaptador. Então, eu ligo o adaptador direto no dispositivo e depois eu ligo o cabo USB para fazer a alimentação. Gostei bastante. Parabéns à Blitzwolf por ter escutado aí a nossa recomendação e ter afastado a porta HDMI da porta USB. Agora, tem uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, gente. Ele vem com um tripé. E esse tripézinho aqui é muito importante para que você possa chegar aí com projetor em qualquer lugar, colocar ele ali, já fazer o ajuste para poder instalar, vai facilitar muito a sua vida. A gente sabe que a Blitzwolf é fabricante de tripés como esse aqui também, né? Mas se os outros fabricantes passarem a adotar esse tipo de prática, de colocar um tripé como esse aqui na caixa dos produtos, principalmente dos produtos portáteis como esse, nossa, ia ser maravilhoso. E olha só, é um tripé simples, tá? Uma coisa que não vai encarecer muito o preço do produto. A gente está falando de um produto aqui, ó, de menos de mil reais que vem com tripé. Mais uma salva de palmas aí para a Blitzwolf por ter adicionado o tripézinho aqui ao produto. Bom, pessoal, tem muita coisa para falar sobre ele. Tem muita coisa diferente que, inclusive, a gente não está acostumado a ver, inclusive, em projetores bem mais caros que ele, tá? Então, ó, já peço para você aí deixar um like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. A única coisa que eu não gostei em relação ao design dele, tá? Que é um design bonito. Ele é um projetor muito bonito. Vejam só. Ele é muito bonito. Mas a única coisa que eu não gostei é essa escrita Blitzwolf aqui na parte da frente que acompanha ali o sensor de infravermelho que está em azul. Eu achei desnecessário isso. O produto ia ficar muito mais bonito se fosse uma insignia aqui em alto relevo, prateada. Ia ficar um negócio bem chique, né? Bem bonito. Olha só. Ele é um projetor de LED com resolução Full HD nativa. A especificação dele diz que ele tem suporte a 4K, tem foco manual, correção de angulação automática. Ele tem zoom, ele tem Wi-Fi de banda dupla, ele tem Bluetooth 5.0, aceita espelhamento de tela sem fio e tem 2 GB mais 16 GB de armazenamento pra você baixar aí qualquer aplicativo que você quiser diretamente nele pois ele tem o Android 9 que não é certificado, infelizmente, tá? Ele é um projetor que liga bem rapidinho, tá? Pois é um projetor de LED e logo de cara a gente já vê a interface diferente do Android que tá bem mais fluida nesse aparelho aqui do que em outros modelos da marca que eu já testei. O Miracast rodou tranquilo, tá? Com o meu Samsung e sem travamentos. Demorou um pouquinho só pra conectar, tá? Pra encontrar o dispositivo, mas depois conectou e rodou sem atraso, fluido, rodou tranquilo, tá? No menu de configurações, eu até tomei um susto com a quantidade de recursos que ele traz. E além dos que a gente já tá acostumado a ver, ele trouxe uns diferentes aí, tá? Como pontos de Wi-Fi, onde você cria uma rede Wi-Fi através dele. Além disso, ele tem também zoom na forma vertical e horizontal pra que você faça os ajustes, né? Da maneira que você desejar. Ele tem ajuste de ângulo automático, tá? E uma curiosidade é que aparece no menu que ele tem correção horizontal, mas não funcionou. Tem apenas a correção vertical. Uma coisa que eu achei interessante é que você pode escolher o papel de parede dentre os vários que ele tem disponível, mas infelizmente eu não consegui fazer upload de um da minha escolha, tá? Mas tem lá os disponíveis pra você escolher. Uma outra coisa interessante também é que você pode ajustar o fuso horário que automaticamente vai coletar informações aí da web e vai deixar a hora e a data dele sempre ajustadas. Ele tem também um botão de ajuste de inicialização que eu sinceramente não descobri pra que serve. E o mais interessante de todos os recursos é o ajuste da ventoinha, que te dá a possibilidade de aumentar ou diminuir gradativamente a velocidade do fan de resfriamento do aparelho. Pra falar a verdade, são dois fans de resfriamento, tá? Um que é responsável pela sucção do ar externo, né? Pra dentro do projetor, que vai fazer o resfriamento de todo o conjunto ali no geral. E tem um segundo fan que é responsável pelo resfriamento do conjunto ótico, tá? Que é selado. Isso é muito importante. Então ele não vai ter aquele acúmulo de poeira lá dentro do projetor. Inclusive eu vou colocar umas imagens aí de um outro canal, um canal gringo, que o rapaz faz um trabalho fantástico. Ele abriu todo o projetor pra mostrar como funciona por dentro, os alto-falantes, o conjunto ótico selado e esse fan de resfriamento. Então você tem no sistema do projetor a possibilidade de regular esses dois fans aí da melhor forma que vá te atender a isso. Se você mora numa região que é muito quente, claro, você vai ter que deixar ele um pouco mais alto, né? O que vai com certeza gerar um pouco mais de ruído, tá? Mas se você mora numa região aí mais equilibrada, ou se você tiver numa época do ano que não tá tão calor, você vai poder baixar aí o nível de velocidade das ventoinhas que ele tem internas pra diminuir também o ruído e aumentar a eficiência do produto. Achei bem interessante essa proposta, porque isso visa também trazer mais longevidade ao... a vida útil do projetor, tá? Então aquele problema que a gente tem do conjunto ótico, que com o tempo começa a deteriorar as lentes de polarização, enfim, os componentes que são todos de plástico aqui dentro, inclusive do chip gráfico do produto, isso aí vai diminuir bastante com essa ventoinha dedicada pra esse sistema aí, tá? Com relação a imagens, olha, a gente tá falando, claro, de um produto de entrada, né? Ele tem um preço aí de, se não me engano, ele tá abaixo dos mil reais hoje, tá? E ele sim, ele oferece boas imagens. É Full HD? É Full HD, tá? Porém, a gente tem que entender que o Full HD nos projetores mais simples, você não consegue atingir o máximo de resolução possível por conta do conjunto ótico, que é simples, tá? Mas você vai ter sim boas imagens com ele, principalmente em ambiente escuro, não é um produto pra você usar em ambiente claro. É óbvio que você vai ver vários reviews no YouTube de pessoas colocando ele à prova ali, mostrando em ambiente claro, mas, gente, sinceramente, eu acho que é desnecessário fazer esse tipo de teste porque você vai perder muita qualidade de imagem em ambiente claro. É um projetor de 200 lumens, tá? 200 ANSI, o que diz que é um produto pra ser usado em ambiente escuro. Então, pra que ficar perdendo tempo testando o produto em ambientes mais claros, não é mesmo? Mas, no geral, ele agrada assim, tá? Como eu disse, é um projetor de entrada. O motor de foco dele é manual, tá? Então, você fazendo o ajuste, você vai perceber que em alguma área da tela, você vai ter um leve desfoque, mas não vai te incomodar, não. Então, pra você utilizar no seu quarto, pra você utilizar no quarto do seu filho, pra você utilizar até na sua sala de vez em quando, né? Você não vai colocar ele como seu projeto, ele não vai substituir a sua TV, esquece, tá? Ele não vai substituir a sua TV em termos de qualidade de imagem. Porém, ele pode sim te trazer uma experiência bem mais interessante do que a sua TV vai te trazer. Então, se você quer assistir em tela grande, num ambiente escuro, ele vai com certeza te deixar muito impressionado. E o mais bacana, né? Pequeno, leve, portátil. Ele tem um som muito decente, tá? Pelo preço do produto. A Blitzwolf também caprichou na parte sonora do produto. Não é nada premium, mas é bem interessante. Então, vale sim a pena. É um produto que eu gostei e eu recomendo com certeza. Eu recomendo sim, porque é um produto simples, é um produto barato, é um produto que vai te oferecer uma experiência bem bacana. Não testei em games, tá? Porque eu vi alguma coisa aí na internet falando que não era recomendado pra games. E a gente sabe realmente que produtos de entrada como esse aqui, pra gamers casuais, vai servir. Então, eu acho que não tem muita necessidade de fazer esse teste aqui mesmo, porque eu tô correndo. Vou sair daqui agora, vou lá pro meu Tech Studio pra batalhar mais um pouco lá pra gente tentar inaugurar logo esse estúdio aí. Bom, é isso pessoal. Tem link na descrição do vídeo aqui sobre esse produto, caso você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, tá? E ajuda o canal aqui no crescimento, pra que a gente possa trazer sempre novos produtos pra vocês, tá? Esse aqui é um projetor que eu gostei bastante. Com certeza vai integrar a decoração da sua casa aí, porque ele é um produto muito bonito. A Blitzwolf tá de parabéns com esse produto aqui. E é isso. Eu vou curtir um pouquinho mais o meu projetor aqui e depois a gente vai se encontrar com certeza no próximo vídeo, tá bom? Se cuidem aí, até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.